Fala pessoal! Mais uma vez eu por aqui, trazendo um pequeno projetinho para o canal. Desta vez eu vou estar mostrando como fazer uma câmera fotográfica artesanal, ok? Quero agradecer àqueles que comentaram aqui no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal, falando sobre fotografia. Muitas pessoas mandaram mensagem pelo WhatsApp, agradecendo pelo conteúdo que eu coloquei, que foi o primeiro, que foi a introdução sobre esse assunto. E os demais vídeos que eu vou estar colocando daqui por diante, ok? Nesse primeiro conteúdo, vamos chamar assim, eu vou estar mostrando aqui a vocês, de uma maneira bem prática, como fazer essa câmera fotográfica, ok? Eu vou aqui enquadrar a câmera nesses conteúdos aqui e mostrar a vocês o material que eu vou estar utilizando para a confecção dessa câmera fotográfica, beleza? Bom pessoal, eu vou apresentar para vocês os materiais que vão ser usados para a confecção da câmera fotográfica artesanal. Temos aqui duas latinhas, uma de refrigerante e uma de cerveja, pode ser feito também. Vou utilizar uma agulha para essa câmera aqui. Para a lata de leite, eu usaria um prego, pois a espessura do material é grosso, então teria que ser um prego. Vou precisar de tesoura, lixa, martelo, fita isolante preta, crepe também, se for preciso. Então eu vou começar por essa lata aqui, que é a maior, que é essa aqui que eu vou estar utilizando. Vou fazer isso aqui. Agora eu recomendo, se alguma criança for fazer, que os pais não deixem, né? Porque é um material cortante de alumínio e que os pais façam e a criança fica olhando. Aqui eu cortei essa partezinha. Eu vou aqui agora só consertar essa parte que está deformada aqui. Pronto. Aqui ficou a latinha pronta, ok? Isso aqui é cortante, pessoal. Tuma muito cuidado. Então o que acontece? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou utilizar a fita crepe. Vou botar aqui. Vou estar utilizando a fita crepe para isolar essa parte de cá. Quando eu fazia para mim, né? Eu nunca fiz isso, não. Mas quando eu ensinava as crianças e adolescentes, aí eu tinha que fazer isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Livrou da pessoa levar um corte, ok? Aqui eu já tenho a câmera, a parte da câmera. Agora eu vou utilizar essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo aqui, para ser a tampa dessa câmera, ok? Vamos lá. Pronto. Aqui já está pronto, ó. Aqui eu repito, aqui vai ser a tampinha, ó. Ok? Aqui eu vou repitir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui nessa. Por que isso? Porque quando eu for fotografar, eu vou ter que pôr a mão em cima. Então, para não acontecer um acidente, para não me cortar, eu já estou vedando essa parte aqui. Com fita crepe. Pronto, está aqui, ó. Essa parte aqui é que vai ser a tampinha, ó. Está aqui, ó. Está vendo? Essa parte que vai ser a tampinha. Agora a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês, eu vou estar utilizando essa agulha aqui, ó. Está dando aí para vocês verem. Essa agulhinha aqui, para fazer o orifício, o buraquinho, que é justamente esse buraquinho que vai ser a lente. Eu coloco sempre assim, dois dedos, ó. Dois dedos dentro da lata, aqui assim. Eu potei apoio. E esses dois dedos, ele vai estar aberto. Por que ele vai estar aberto? Porque quando eu furar aqui, a agulha vai passar, ó. Para lá. Então, se eu estiver com o dedo assim, eu posso me ferir. Então, eu abro sempre os dois dedos, aqui assim, ó. Porque para eu ter apoio, seguro aqui, ó. Faço isso, ó. Bem pouquinho, ó. Pronto, fiz um furinho aqui, ó. Não sei se vocês estão dando para ver. Bem pouquinho aqui, ó. Pronto, é esse furinho aqui que vai ser o diafragma e a lente da câmera. Aí, como ele está aqui com as arestasinhas aqui, Aí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou utilizar a lixa número 220. Eu venho aqui e faço isso. A aresta saiu, está aqui, ó. O buraquinho pronto. Está aqui, ó. Agora, eu vou mostrar aqui como fazer a cortina. A cortina é feita aqui também com a fita crepe. É ela que vai ser responsável para a luz não entrar e não queimar o papel. Entendeu? Então, eu faço isso aqui, ó. Pego a fita crepe. A fita crepe não, a fita isolante. Dou uma dobradinha aqui, ó. Uma dobradinha. Faço isso aqui. Está vendo? Que é para ficar essa pontinha levantada. Venho até aqui, ó. E faço isso, ó. Pronto, aqui eu já tenho a cortina do diafragma. Ou da lente. Então, aqui já não passa luz. É só um detalhezinho aqui, ó. Fui buscar aqui uma caneta, pessoal. Para mim, não me perder onde está o orifício, eu faço isso aqui, ó. Venho aqui, traço uma linha aqui, ó. E outra aqui em cima. Aí, eu tenho que ser mais ou menos aqui. Quando eu tirar a fita aqui, ó. Mais ou menos, quando eu tirar a fita, eu já sei que o buraco está aqui. Porque, às vezes, as pessoas se perdem. Às vezes, quando vai tirar, aí não tira todo e o orifício está fechado e não consegue entrar a luz para fazer a foto. Pronto, essa parte aqui já está pronta. Se você quiser, você pode usar um papel guache na cor preta, aqui por dentro, para vedar. Porque, como a lata é alumínio, quando a luz entrar, ela pode refletir e, de repente, pode queimar o papel e a imagem sair. E, não bacana, né? Então, o que acontece? Você pode fazer como eu fiz nessa aqui, ó. Então, toda pintada com tinta preta fosca, ok? Por fora e por dentro. O bacana de trabalhar com essa técnica do pinrolo, é que a gente pode trabalhar com a criança, o adolescente e o adulto, desenvolver nele a criatividade, né? Aqui mesmo eu fiz isso aqui, ó. Pintei com de preto, depois pintei com branco, fiz um vazado em papel e fiz essa foto. Na lata, né? Você pode usar tintas coloridas também para fazer isso. Então, aqui já está pronta, aqui essa parte, eu venho, faço isso aqui. E agora eu vou colocar uma fita que vai vedar tudo isso aqui, ó. Vai vedar tudo isso aqui. Aqui não pode passar luz também, não. Porque se passar luz aqui por cima, queima o papel fotográfico. Então, eu venho aqui, ó. Pego a fita crepe. Vou só tirar aqui rapidinho. Pega a fita... Fita crepe não, perdão. É... A fita isolante. Aí eu faço isso aqui. Isso no dentro do laboratório, quando for carregar papel. Eu faço isso aqui, ó. Mas, antes disso, eu vejo o tamanho que eu vou utilizar. Tá aqui, ó. Faço essa vedação aqui. Pronto, aqui está vedado já. Está tudo vedado. Agora, é... Eu vou para o laboratório. Como o papel fotográfico, ele é sensível à luz, então, eu vou para o laboratório e vou colocar o papel fotográfico para revelação, com revelador e fixador. Para o processo, vamos dizer assim, analógico da fotografia. Não é aquele papel fotográfico da impressora. Então, aqui eu tenho só um exemplo de uma foto que não ficou tão boa, né? Você vai colocar assim, dentro dessa câmera. O orifício está aqui. Você vai colocar assim, ó. Aqui dentro. E, em seguida, é isso dentro do laboratório. Vamos com a luz vermelha. Aí você vem aqui. Aí você me pergunta, mas por que a luz vermelha? Porque a luz vermelha é a luz de segurança desse papel fotográfico. Aí eu venho aqui, ó. Fiz isso, eu ajustei. Pego aqui a fiquinha crepe. Fiquinha crepe não. Fique isolante. Coloca aqui. Seguro. E vou fazendo esse processo aqui, ó. Vou vedando todinho. Entendeu? Pronto. Já está feita, construída, a nossa câmara artesanal, feita com latinha de refrigerante. Ok? Para a lata de leite, como o material é grosseiro, eu utilizei um prego desse aqui. Aqui para fazer o buraco. Aí você faz fogo. Esse buraco ficou grande. E agora? Como fazer o outro? Pronto. Beleza. Eu já deixei pronto aqui. Você vai utilizar o restante da lata de refrigerante. E vai cortar uma pecinha dessa aqui, ó. quadradinho ou retângulo. Fazer o mesmo buraquinho que eu fiz aqui, nessa câmera aqui. Você vai fazer o mesmo buraquinho. Cadê a agulha? O mesmo buraquinho aqui, ó. Você vai fazer. Após isso, você vai centralizar aqui. Você vai centralizar. Eu já deixei pronto também essas fitinhas aqui, que na verdade já era dela. Eu desmontei para mostrar a vocês. Então, fazer isso. Eu vou vedar aqui, ó. Essa tampa de leite aqui, como ela passa luz, né? Tem ela na cor branca também. Na cor branca. Essa tem essa cor aqui meio lulagem. Aí você vai precisar de um plástico desse aqui preto. Nesse caso, eu utilizei duas peças dessa aqui. Duas faces. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer o mesmo processo também. Pegar o papel fotográfico, colocar aqui e depois fechar. E para cima. Pronto. Está pronto a nossa câmera fotográfica. Eu agora vou expor a minha câmera fotográfica na rua, né? Para fazer uma foto. Então, eu vou tirar aqui. Vim até aqui. No momento que eu tiro essa fita, já vou começar a contar. E o tempo de expulsão aqui é em segundos. É diferente da câmera fotográfica moderna, que ela trabalha com frações de segundos. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com segundos. Então, eu vou ter que fazer leitura da luz, do ambiente, do objeto. E vou dar o tempo. Mas, digamos que eu vou fotografar um carro e a luz ali que está batendo é uma luz que eu vou usar a minha intuição e vou dar lá cinco segundos. Então, eu vou colocar assim. Aí, eu vou fazer isso aqui. Vou tirar a fitinha aqui. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. De imediato, eu já fecho. Ok? Terminei de contar, já começo a fechar. Então, pessoal. É isso aí. Esse é o primeiro trabalhinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Um trabalho bem facilzinho de fazer. Ok? Eu vou estar mostrando no próximo vídeo como a revelação de fotografias que eu fiz dentro da minha comunidade. Ok? Utilizando essas latinhas aqui. Aqui eu não posso abrir porque tem papel fotográfico aqui dentro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trabalho aqui que eu fiz. Espero que tenha lhe ajudado. Vou trazer outras coisas bem facilzinho de se fazer e bacana. É muito legal para a gente apresentar crianças e adolescentes. Beleza? É isso aí. Um forte abraço a todos. E não se esqueça de deixar seu comentário. E não se esqueça de deixar seu comentário.